Eu vou ir correndo com você, fazer correndo com você, correndo. Treinamento do Iron, estamos aqui no Vale dos Cães, eu sou o Marcos Paulo Catone, o Iron pastor belga de quase cinco meses, o condutor é o Igor e o figurante é o Tleitux, fazendo treinamento de busca através de odor específico. Então, vamos lá, vamos lá. O cão está bastante incitado Viu o figurante saindo Com despedida A gente vai dar um look aqui rapidamente No Chapolin O Chapolin é o nosso mascote também Né, Popô? O Kiko já foi pela frente Explorador E aqui é o Airo Está agoniado para ir Está na agonia Calma, mais uma Pusca Isso E vai que vai, bicho Puxa, ele é um trator Pode deixar ele tracionar, tá? Pode firmar uma cadência E deixa ele tracionar E deixa ele tracionar Vai, bicho Ai, bicho E deixa ele tracionar E deixa ele tracionar E deixa ele tracionar E deixa ele tracionar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.